Uma placa-mãe é um dos objetos que vão, assim, permear o nosso encontro, o nosso diálogo com ela, que tem a ver com placa-mãe, porque ela tem uma especialização em audiovisual e meios eletrônicos, ela que é uma jornalista, que é formada em comunicação social, mas com especialização em publicidade e propaganda, não é bem jornalismo, mas, enfim, é um trabalho de comunicação social pela Universidade Federal do Ceará e é secretária executiva de Planejamento e Gestão Interna da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. E ela tem tudo a ver com isso, porque ela já tem tudo a ver com isso, porque, vejam, ela foi da comunicação, ela é da comunicação, mas trabalhou também com a educação, trabalhou com tecnologia e, agora, Gestão de Cultura Pública, de Cultura Pública, de Gestão Pública. Muito bem. Quem é ela? Gessila Fonseca. Tem tudo a ver isso aqui com você? Tudo a ver. E essa linha do tempo que eu tracei? Também. Comunicação, inclusive de televisão? Sim. Desta casa? Desta casa. Você fez um programa chamado? Megafone. Megafone. E, mais do que isso, ela não só fez o programa, como fez uma dissertação, não uma monografia na Universidade Federal do Ceará, que se chama Megafone, a voz dos jovens no diálogo entre comunicação, educação e cidadania. Então, vou usar aqui, vou fazer um megafone. Alô, alô, com a palavra, Gessila. Gessila, e aí, como é que você, então, faria essa, traçaria aí uma linha do tempo e da cartografia do seu pensamento a partir dessa junção que eu fiz de você como uma pessoa de educação, de tecnologia, de comunicação e de gestão? Primeiro, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com você. Estava lhe falando mais cedo que a gente dá até um nervoso de ser entrevistado pelo Ricardo Guilherme, esse ator ímpar, né, essa figura tão imponente, né, com a trajetória tão maravilhosa. Então, alegria estar aqui. E, sim, essa minha trajetória é muito perpassada por esses temas, né, da comunicação, da tecnologia, da juventude, da educação, da cultura, né, acredito que isso está tudo interligado aí na, em função de uma transformação social, em função de um direito de cidadania. De uma militância, né? De uma militância, sou uma militante desses temas, né, sempre fui, do direito da criança e do adolescente, do direito à comunicação, do direito às tecnologias, do direito à cultura. Então, isso tudo está muito impermeado aí nos temas que me interessam e pelos quais eu luto, né, diariamente. E o primeiro desses temas com os quais você tem relação seria exatamente aqui? Isso. Isso aqui representa essa primeira fase, digamos assim? Com certeza. É um programa da TV Canal 5. Isso. Chamado Megafone. Exatamente. É um programa que era feito por jovens para os jovens, né? Na verdade, era um programa feito por uma ONG chamada Ensine, que também era um ponto de cultura, né? Foi o primeiro ponto de cultura que eu trabalhei. E o Ensine tinha um curso de formação para jovens em audiovisual, mas também em filosofia, antropologia. Então, era, na verdade, não era só um curso técnico de como fazer um programa de TV. Era, na verdade, uma formação em leitura crítica da mídia, né? Para crianças e adolescentes. E, a partir dessa leitura, da leitura crítica da mídia convencional que está aí, eles produziam um programa que seria a cara deles, com a narrativa deles, né? Com a diversidade que a juventude representa. Então, era um produto, na verdade, depois de um grande processo formativo que eles tinham. Eita, me desculpe. E você transformou isso numa monografia. E aí, eu fico curioso de saber, e é preciso que as pessoas saibam, que tipo de recorte, sobre que prisma você analisou na sua monografia, que se chama Megafone, a voz dos jovens no diálogo entre comunicação, educação e cidadania. Eu fiz, eu fui justamente, eu entrevistei seis jovens que faziam parte do Megafone, três que já tinham saído do Megafone e três que ainda estavam ativos na época, que, inclusive, eu tenho orgulho de dizer que são profissionais da área da comunicação, que estão em destaque. O Lucas Vieira, que foi entrevistado hoje, trabalha no Instituto Mirante e é apresentador de TV. A Fabrícia também, que faz, já fez vários filmes cearenses. Então, é uma galerinha que foi formada e que está aí no mercado, né? De audiovisual e da comunicação do Ceará. Então, foi uma experiência muito rica para a gente que fazia parte e para a juventude. Então, eu entrevisto os seis para ouvir deles o que foi essa experiência, como é que essa experiência impactou na transformação social deles. A experiência de ter uma formação através de um programa de televisão. Exatamente. E aqui tem alguns temas da monografia, comunicação, cultura e cidadania, a configuração da comunicação nas sociedades contemporâneas, o outro aspecto, comunicação e educação, diferentes interfaces entre comunicação e educação, a voz dos jovens na mídia, que é o próprio programa, o discurso dos jovens no Megafone e a conclusão. A que conclusão você chega na sua monografia? Nesta. A conclusão que eu chego é que eles, a fala deles, na verdade, né? A fala deles é que essa oportunidade transformou a visão de mundo deles, o repertório, ampliou o repertório deles, fez com que eles tivessem, fizessem essa leitura crítica das narrativas que eram faladas sobre os jovens na mídia convencional e deu a eles a oportunidade, fez com que eles entendessem que eles tinham direito não só a consumir comunicação, mas também de produzir comunicação com a voz e a vez deles, que eles tinham direito, que através da comunicação eles podiam garantir outros direitos, né? Pela comunicação eles poderiam falar sobre temas como educação, direito à saúde, né? Então, veio na fala deles que isso tudo foi proporcionado por meio dessa formação, por meio dessa experiência com o Megafone. E você era produtora do programa Megafone? Eu fui educadora, fui assessora de comunicação e fui, acho que coordenadora de produção do Megafone também. E o Megafone era transmitido aqui, na TV Ceará, né? Sim, pelo canal 5, me lembro do programa Megafone. Megafone. E aí me ocorreu perguntar o seguinte, aqui, vou perguntar no meu canal. Não tem o Megafone, eu estou inventando aqui o Megafone, que é a capacidade de colocar uma voz pessoal no mundo, no universo social, não é isso? Exatamente. Megafone significa um pouco isso, né? De eles botarem a boca no trombone, né? É botar a boca, a minha voz se amplia. Exatamente. O Megafone é um instrumento de ampliação de uma voz pessoal, cujo alcance seria circunscrito a um determinado espaço, mas que com o Megafone se amplia. E me ocorreu, então, perguntar a você, trazer a baila a esse tema, para que você discutisse independente de perguntas, Gessila, se você, na sua manografia, se colocou, se você fez, que tipo de discurso você fez? Se é uma análise da sua própria experiência ou se é também só uma análise da experiência de outra? Em que medida você se deixou perpassar e se processar? Muito me perpassei tanto que, quando terminei a monografia, eu fui trabalhar lá. Então, é isso que eu estou... Trabalhar na ONG, exatamente. Você acabou de perguntar o que se eu trabalha no Megafone. Eu primeiro fiz o estudo, enquanto eu estava na universidade, então, eu estava primeiro estudando, pesquisando aquele tema e eu me envolvi tanto que eu fui trabalhar lá. Ah, bom, é porque eu estava pensando exatamente o contrário. Não. Pensei que você era do programa. Foi o contrário. E que usou esse programa para fazer até a dissertação, a monografia. Sim, não. E aí você seria personagem. Não, não. Não, é o contrário. É o contrário. Foi. Você se envolveu tanto com o tema... Que acabei indo trabalhar lá e contribuir lá. Porque essa é uma discussão pertinente, no sentido de que a universidade, as monografias, as dissertações e as teses são discursos sem que o pesquisador esteja envolvido emocionalmente ou não. Mas também é fruto de outras experiências que eu tive durante a universidade. A gente tinha um projeto de extensão chamado TVS e um projeto de pesquisa chamado GRIM, que era grupo de estudos da relação entre infância e mídia, cuja coordenadora era a professora Inês Vitorino, que foi minha orientadora e faço uma referência, foi uma das minhas mestras. E a Luciana Lobo também era outra professora. E Nonato Lima, estou vendo aqui. Nonato Lima esteve na minha banca. Que é diretor da Rádio Universitária. Foi. Que inclusive me disse que eu fui muito ousada de fazer a análise de discurso, a forma que eu usei. Quando eu expliquei para ele o que eu faria, ele disse para eu não fazer. E eu tanto fiz quanto chamei ele para a banca. Ele ainda disse, a bichinha é ousada, né? Me fez diferente do que eu falei, ainda me chamou para a banca. Ainda me chama para a banca. Nonato Lima é outro mestre, Ave Maria, referência. Meu colega. Nós somos da fundação da Rádio Universitária. Estávamos lá junto há tanto tempo. E eu fui da Rádio Universitária durante quase 10 anos, com vários programas na rádio. Eu cheguei a passar rapidinho pela Rádio Universitária. Passei um mês trabalhando na Rádio Universitária, depois que eu me formei. E aí, mas eu tinha esses dois projetos que já faziam. A gente já fazia várias oficinas em escolas, estimulando nos jovens essa leitura crítica e da mídia. Então, a partir desses dois grupos, a gente já estudava sobre o tema no grupo de pesquisa. E no grupo de extensão, a gente ia para as escolas públicas e fazia já essa discussão com os jovens. Então, sempre me instigou a infância e a adolescência, direito da infância e a adolescência e a juventude, sempre me instigou durante toda a universidade. Já me instigava antes. Antes disso, eu fui catequista na igreja católica. Então, sempre tive um trabalho de missão com crianças e adolescentes que, durante a universidade, me levou a isso também. Então, a gente já tinha um trabalho prático com essas juventudes. Isso me instigava muito. Como é que a gente faz para que esses meninos não cresçam alienados, não cresçam? Aquela história da comunicação de massa, a teoria da bala mágica que a gente estuda na comunicação. Então, como é que a gente faz para essa juventude crescer e, agora que a gente está numa era das fake news, como é que essa galera que está se formando, formando seu repertório agora, consegue ter uma leitura crítica do contexto social e dos meios de comunicação e dos conteúdos que são colocados? Naquela época, nem existia. A internet não estava ainda com essa força que tem hoje. Ainda as redes sociais também não estavam com essa força. Na época que a gente fazia esse trabalho, era praticamente televisão. Então, hoje, esse desafio deve estar muito maior. E hoje, esse desafio tem a ver com outro objeto que você me trouxe, que é uma placa-mãe, que é o acesso dessa juventude, da fala dessa juventude, da voz da vez dessa juventude por meio da internet. Exatamente. Por meio de uma democratização do espaço, mas tão perigosa, às vezes, a democratização porque pode descambar para o submundo das comunicações, para a manipulação, até de crianças, de adolescentes. Acho que esse é um tema palpitante. Com certeza. E eu escolhi uma placa-mãe e não um computador. Foi de propósito, porque a gente trabalha, nós que somos militantes também da tecnologia, a gente trabalha numa perspectiva de também não dependência da tecnologia. Assim como a gente, no campo da comunicação, não depender daquele único conteúdo que ele traz, daquela única narrativa que lhe chega, você também não depender das tecnologias. Então, como é que as pessoas entendem como é que funciona um computador, como é que funcionam os softwares, para não se tornar refém dessa tecnologia e para as pessoas entenderem que essa tecnologia não são meras ferramentas, tem o ideológico por trás. Nas decisões que são tomadas de que se vai ser um software livre, se vai ser um software proprietário, as redes sociais também têm uma ideologia por trás. Então, como é que as pessoas se tornam independentes diante dessa tecnologia? Então, é uma continuidade, na verdade, de que a gente não nos torne dependentes nem da comunicação, nem da tecnologia, que a gente tem leituras críticas sobre essas coisas, né? Eu estou aqui me lembrando de uma linha do tempo que tem o passado aqui com o programa de televisão que aconteceu, essa sua posição tão pertinente em relação às redes sociais, mas aí no futuro, estou me lembrando de, que tem a ver tudo isso aqui, o IA, Inteligência Artificial, porque acho que hoje a grande discussão é nós do chamado Sul Global ou em relação só ao Brasil e todos os países terem a sua independência de criação dessa inteligência emocional. Porque a inteligência emocional criada, manipulada pelas grandes corporações, pelas grandes empresas, pelos grandes interesses econômicos, vão delimitar a nossa criação. Exatamente. Uma máquina só vai poder fazer um trabalho de edição a partir de uma inteligência artificial a partir do que ela tem como alimentar, como está sendo alimentada pelos interesses e pelas grandes incorporações. Exatamente. Como é que a gente equilibra essas duas coisas? Como é que nós temos autonomia, né? Como é que a gente utiliza a potência que as novas tecnologias e a inteligência artificial nos dá sem nos tornarmos reféns? Isso. Porque também não dá para a gente dizer que ignorar e sermos reativos com essas novas tecnologias, porque elas também nos ajudam, né? Elas potencializam nossa capacidade. Sim, sim. Mas como é que a gente não se torna reféns? Como é que as nossas crianças e adolescentes que estão em idade escolar, que estão tendo acesso, primeira vez, a um chat GPT da vida, não se acostumem a recorrer a ele toda vez que precisam fazer a criação de um texto, toda vez que precisam fazer a criação de uma tarefa escolar, mas como é que eles também têm acesso a isso para potencializar as suas capacidades, as suas possibilidades. Então, isso é uma das coisas que nos preocupam muito hoje, né? No mundo de hoje. É, e acho que é uma coisa que caracteriza você, essa preocupação permanente em dar a quem faz e a quem consome, através dos meios de comunicação, dos meios eletrônicos, autonomia crítica. Exatamente. Para dizer, sabe, para dizer, olha, é assim, mas eu sei quais são os interesses que estão por trás disso e não vou me conscientizar e vou me posicionar e driblar essa tentativa de manipulação gigantesca, às vezes, em glória. Exatamente. Acho que um grande espaço, um grande momento, assim, de futuro será discutir a autonomia da produção de material a ser reprocessado, de subsídios para a inteligência artificial. Tinha uma atividade super legal que era feita há uns 10 anos atrás pelo pessoal da militância de tecnologia, que era a meta-reciclagem, que era abrir o computador, porque muitas vezes as pessoas ficam lá na frente do computador e não sabem o que é que, né, aí deu um problema aqui, me ajuda aqui, o negócio está ali na tela te dizendo, então você se tornar refém daquilo dali, então eles abriam o computador todo e iam explicando como é que era o funcionamento, o que é essa peça, então por isso a placa-mãe, né, entendeu? Para que serve uma placa-mãe, o que é a memória, o que é o processador e as pessoas terem autonomia e poder sobre aquilo e não o contrário. Placa-mãe, é, e eu estava me lembrando que a placa-mãe, bonito a palavra, não? Placa-mãe. Sim. A mãe é aquela que... É o coração do computador, a placa-mãe. É o coração do computador. E é aquela que, a mãe é a que orienta, mas que acolhe, enfim, tão bonito. E eu estava querendo, então, juntar uma coisa com a outra. Olha, tem vários caminhos aqui, porque eu estou vendo que tem foto de família. Sim. Mas estou vendo que tem ali uma sacola que nos remete... Tem alguma coisa dentro? Tinha. Hein? Tinha. Era outra foto. Era outra foto? Não, bota aqui. Põe e botar aqui. Olha, põe aqui. O Dragão do Mar. Então, me ocorreu perguntar o seguinte, trazer a baila o tema o seguinte, como é que isso aqui, né, vem para cá, para dentro? Como é que a gestora, Gessila Fonseca, com especialização em tecnologias, em audiovisual e meios eletrônicos, incorpora esse saber ou esses saberes na sua gestão, na sua visão como gestora a quem cabe na Secretaria de Cultura do Estado do Ceará as seguintes áreas, financeira, tecnologia e administrativa. Gessila, você é secretária executiva de Planejamento e Gestão Interna. Como é que tudo isso, então, se processa? Como é que você processa a sua placa-mãe para resolver isso aqui, hein? Então, hoje eu sou secretária executiva, mas a minha relação com a Secretaria da Cultura do Ceará já é bem antiga, não é? Assim, como eu falei, o Ensine é um ponto de cultura, que é um dos maiores programas, maiores políticas públicas de cultura do Brasil. Foi pensado na época do nosso eterno ministro Gilberto Gil. Sim. Então, eu sou cria dos pontos de cultura, então eu começo, não começo aí minha primeira ligação com a cultura, mas começo aí minha trajetória. Então, tenho acesso a essa ideia dos pontos de cultura como na sociedade civil, mas em 2016 eu tive a oportunidade de ir para a Secretaria da Cultura do Ceará para implantar o mapa cultural do Ceará. Então, por ser um militante do campo da tecnologia, o secretário Fabiano Piúba, que já esteve aqui com você, me convidou para ir para a Secretaria da Cultura e implantar o mapa. Então, você imagina o que era uma secretaria, 50 anos de processos físicos, então, salas e salas com caixas de documentos em papel e aquela informação toda ali naquele papel, sem estar sistematizada, sem estar servindo para uma tomada de decisão, para uma construção de política pública. Foi muita resistência, muita resistência, mas o secretário Fabiano tinha um entendimento da necessidade daquela mudança naquele momento. Então, eu fui para lá para implantar o mapa. Então, me tornei referência, inclusive, por essa construção. Eu, meu companheiro Iraporã, o André Quintino. E o que é o mapa? Para quem não é da área das artes, da linguagem e nem da cultura, embora a cultura seja absolutamente tudo, mas, enfim, no que se costuma, nesse recorte que costuma se fazer sobre cultura. O que é o mapa cultural? Ele é um sistema de computador, mas eu vou... Computação. É, mas eu vou para um campo mais amplo primeiro. A gente está construindo há um tempo, tentando construir o Sistema Nacional de Cultura, o Sistema Estadual de Cultura. Assim como a saúde tem o SUS, o Sistema Único de Saúde, a assistência social também tem o SUS, que é o Sistema Único de Assistência Social. A cultura também quer ter o seu sistema. E aí, distribuir as competências do governo federal, do governo estadual, do município em relação ao fomento cultural. E aí, já faz um tempo que a gente tenta construir. E esse sistema, entre os elementos desse sistema, tem três que são muito conhecidos, que é o Conselho de Cultura, que tem governo e tem sociedade civil, tem o fundo que garante financiamento e tem o plano, que traça diretrizes por 10 anos. Hoje, nós temos um plano estadual de cultura que está vigente. Mas um desses elementos que poucas vezes é citado é o Sistema de Informações Indicadores Culturais, que é muito importante para que a gente tenha o desenho do Senado. Um mapa, uma cartografia. Uma cartografia. Uma cartografia de quem é quem, do que faz, que ela atua. E é isso que é o chamado mapa cultural. Isso que é o mapa. O mapa cultural. O mapa foi pensado para dar conta dos pontos de cultura. Lá no MIM, o pessoal ficava, onde estão esses pontos de cultura? O que eles fazem? Qual é a vocação dessas pessoas? Então, foi criado um mapa para atender essa necessidade dos pontos. Você tem uma ideia ali. Isso, para ter o cenário. Quem são essas pessoas que fazem cultura no Brasil? Onde elas estão? E aí, o mapa foi pensado para isso. Ele é um georreferenciamento desses dados, dessas informações sobre quem faz cultura. E aí, quando a gente foi implantar, eu peguei uma estratégia, uma resistência interna na secretaria. Um novo... A inovação sempre encontra uma resistência ali. E aí, eu coloquei... Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai botar para a sociedade civil. A sociedade civil vai nos obrigar a utilizar. Então, a gente jogou os editais no mapa. Então, hoje, ele é um sistema muito conhecido para rodar o nosso fomento. Então, hoje, a Secretaria da Cultura tem duas grandes linhas de investimento. Os nossos editais e os nossos equipamentos culturais. Então, hoje, todo o nosso recurso relacionado aos editais, a gente acabou de executar 95 milhões da Lei Paulo Gustavo, todo pelo mapa cultural do Ceará. Então, em 2020, na Leal de Blanco, por exemplo, a gente tem painéis, né? Quem foram essas pessoas que receberam esse recurso, onde elas estão, qual a raça, qual o gênero, a vocação, né? Qual a linguagem, elas... de que territórios. Então, a partir disso, a gente consegue o quê? Ter dados e informações para a tomada de decisão. E aí, você juntou tudo que você... os seus saberes todos. Exatamente. Porque você fez essa coerência e a coesão interna, juntando tecnologia... Comunicação. Comunicação, propaganda, não é? Isso. Ideias de propaganda, de propagar o espaço. A comunicação e a tecnologia não tem como não caminharem juntos. É, todo o tempo. E por que exatamente o que poderia simbolizar como equipamento seria o nosso Dragão do Mar? O que você acha? Pois é, eu fiquei até preocupado de se causar ciúme dos outros. 26 equipamentos. São 26 equipamentos. São 27. 27 que você tem que dar conta. Mas eu acho que o dragão tem uma... Tem uma mística. Tem uma mística. Tem, tem. Por ser o personagem Dragão do Mar, que é tão importante para a nossa cultura. Um libertário, um revolucionário. Exatamente, um libertário. Um negro, né? Um negro. E agora, pela primeira vez, nós temos uma gestora negra, minha companheira Helena Barbosa, que também já esteve com você. Sim, Helena Barbosa. Então, eu já passei pelo Instituto Dragão do Mar, né? Então, também, para mim, é uma relação de afeto com o dragão. Foi onde eu passei minha adolescência, de adolescente lisa, que não tinha dinheiro para ir para os cantos. A gente pegava um ônibus. Tinha um ônibus da madrugada para voltar do dragão. O dragão e seu entorno. Então, acho que todo mundo tem... Acho não. Todo mundo tem uma história com o dragão. Nos últimos... Nos últimos é assim. Não que a gente não tenha uma história com o Teatro Zé de Alencar, com o Cinto Teatro São Luiz. Eu tenho várias histórias com o Cinto Teatro São Luiz. Eu já ia falar, colocar no tempo, que o dragão é de 99. É, tem 35 anos. Então, de 35 anos para cá, essa geração realmente passa e o dragão perpassa essa geração. Além da referência arquitetônica de ser do nosso Fausto Nilo e do Delberghe Ponce de León. Mas eu trouxe mais para representar os nossos equipamentos, porque todos eles têm uma relação afetiva. São 27. E hoje a Secretaria de Cultura está situada e sediada... No complexo Estação das Artes. No Estação das Artes. Isso. Ali no centro da cidade. Esse prédio histórico. E que tem a ver também com o dragão, porque foi ali naquela praça, chamada Campo da América, se não me engano, no passado, onde houve a grande comemoração da abolição da escravatura. Ah, não sabia. Mas a oficial, a grande festa foi ali, em março de 1884. Então, tem a ver... E a outra, a ligação com a estação de trem, fundamental para a circulação, para a industrialização do Ceará, para a chegada dos imigrantes, enfim, do socorro aos imigrantes. Enfim, tem tudo a ver aquela praça, a praça histórica, a chamada Praça da Estação, que na verdade se chama Praça Castro Carreira. Vamos colocar, então, em pauta um outro objeto da nossa dialogadora de ouro, a Gessila Fonseca, que é graduada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará, com habilitação em publicidade e propaganda, e é uma especialista na área de audiovisual e meios eletrônicos. E hoje está como gestora da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Qual é? Que vamos colocar para o segundo segmento. Eu acho que é por aqui. É, sim. Olha, porque aí nós saímos. Olha que bonito. Saímos da tecnologia, de ponta, digamos assim, para uma outra tecnologia, a tecnologia das adições das tradições, com esta figura que é referencial e que deve ser referendada e reverenciada, que é Gilmar de Carvalho. Mesmo que ainda não tenha sido aluno, eu fui aluno dele, mas você foi também, mas mesmo sem ter sido aluno dele, ele é o nosso professor, né? É um dos referentes, é um mestre, né? Na hora que ele abrir a boca, basta escrever, conversar, mesmo de forma informal, digamos assim, lá no passeio público, a gente sempre aprendia com ele. Gilmar de Carvalho, o que você tem a dizer? E por que você trouxe o Gilmar, hein? Para nos emocionar mais ainda, foi isso? É, já está aqui o... Para maltratar a gente um pouco, porque ele morreu tão cedo, né? Cedo demais. Demais, demais. E de uma forma tão irônica da vida, né? Com Covid, né? Que coisa! Essa angústia do que poderia ter sido evitado. Exato, exato. Mas eu trouxe porque, justamente, quando eu... Acho que foi o primeiro contato que eu tive com cultura, com as políticas culturais, assim, claro, que eu já tinha tido outras experiências, mas, quando eu entrei na universidade, que eu soube quem era Gilmar e qual era, ele ministrava uma disciplina chamada Comunicação e Culturas Populares. E aí, ele levava os jovens, né? Os alunos, num ônibus para visitar os mestres da cultura. E aí, eu tinha o sonho de fazer essa disciplina dele e fazer essa viagem. Geralmente, era para o Cariri. E eu sonhava, né? Ir para o Cariri com o Gilmar, visitar os mestres da cultura com o Gilmar. E aí, eu tentava muito, porque era uma disciplina opcional, e aí, era muita procura. Aí, até então, eu consegui. E aí, dessa vez, na vez que eu consegui fazer a disciplina, ele não foi para o Cariri, ele foi para Tauá. Mas foi maravilhoso. Ele levou a gente para Cocossi, que é a cidade fantasma. Sim, é o Cocossi. E aí, foi a partir dele, foi por ele que eu tive contato com os mestres da cultura, né? E me encantei com os mestres da cultura, me encantei com essa tradição. E entendi que é como o futuro. A gente não pode falar de futuro sem falar de passado, sem falar de ancestralidade, sem falar daqueles que vieram de nós. Então, foi o Gilmar que me apresentou os mestres da cultura. E há um outro recorte que eu poderia trazer à baila aqui, estou trazendo. É que, às vezes, o futuro está no passado. Exatamente. A gente pensa que vai consultar o passado, chega lá, a gente se depara com eles que são o futuro, não? Isso. Que já fizeram o que nós queremos fazer, eles já fizeram de outra forma, não é? Reprocessaram, não é? Exatamente. Estou me lembrando aqui desse prototeatro dos irmãos Aniceto, que são, ao mesmo tempo, músicos, performers, atores, não é? Tecnologia de ponta. Tecnologia de ponta. De ponta, não é? Como é que pode isso tudo se juntar no próximo segmento do programa de aula? Eu vou pedir a ela para fazer isso aqui, para fazer isso aqui. Como é que a gente junta? Eu já dei um pouco do mote, de que eles estão também no futuro. Aliás, essa é uma frase linda do nosso... Que foi outro secretário de cultura, o nosso... Não, não. Secretário... Augusto Pontes. Com a frase linda... Vou terminar com essa frase para pedir o seguimento do programa depois do intervalo. A frase é O Passado, Presente, Futuro. Uma placa-mãe e um livro de Gilmar de Carvalho chamado Artes da Tradição, Mestre do Povo. O que um tem a ver com o outro? Vou até colocar um dentro do outro, porque este é um dos temas e são objetos trazidos pela nossa dialogadora de hoje, que é a Gessilda Fonseca. Ela é da Secretaria de Cultura, da Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. E ela tem especialização em audiovisual e meios eletrônicos. E foi aluna, e é discípula, digamos assim, da reverência que nós todos devemos fazer a esse antropólogo, comunicólogo, historiador, a esse polígrafo que é Gilmar de Carvalho. E eu terminei o bloco anterior, o segmento anterior do programa, citando uma frase que ela podia comentar, que é uma frase do Augusto Pontes, que diz o seguinte, o passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. E ela me trouxe uma outra frase e eu queria que ela dissesse. Qual foi a frase que tem tudo a ver com essa frase do Augusto Pontes? D'Algerton Krenak, que diz o futuro é ancestral. O futuro é ancestral. Podemos, então, comentar a partir dessa imagem e dessas duas frases? Passado, presente e futuro, o futuro é ancestral. E esta imagem aqui, uma placa-mãe dentro de um livro sobre as tradições populares. A gente acredita que um povo sem memória é um povo sem futuro, um povo sem história, sem memória, o futuro é ancestral porque a gente tem que entender de onde a gente veio para saber para onde a gente vai. Eu acredito nisso. Olhar para aqueles que vieram antes de nós, para a nossa ancestralidade, o que foram essas inovações, essas tecnologias que eles nos trouxeram. E respeitar e honrar toda essa ancestralidade que nos trouxe até aqui, eu acredito que é o que nos dá condições de construir um futuro, um futuro digno, um futuro com justiça social, um futuro com entendimento sobre o que nós somos, sobre a nossa identidade. Então, é mais ou menos isso que eu penso quando eu trouxe essa mistura de tradição com modernidade, tradição com... E os mestres de cultura estão, imagina, no mapa cultural, óbvio, né? Com certeza. Claro, lá, todos absorvidos pela tecnologia. Com certeza. Um dos momentos mais emocionantes que eu vivi ano passado foi ver a diplomação deles como doutores da Universidade Estadual de Ceará. Então, você imagina a alegria deles, daquele saber ancestral, aquele saber... Se acolhido pela universidade. Se acolhido pela universidade, que geralmente é sisuda, ao longo dos anos não acolheu esse tipo de saber... E com o status de doutorado, né? Exatamente, com o status de doutorado. Eles podem dar aula nas universidades. Então, ter esse saber reconhecido, reconhecido por uma instituição de sério como a universidade, olha, foi um dos momentos mais emocionantes que eu vivi na minha vida. E aí, preciso lembrar, na raiz de tudo isso, a presença da secretária daquela época que criou a ideia dos mestres de cultura, que é a Cláudia Leitão. Com certeza. Tão linda, tão necessária, né? Nossa política mais longeva da secretária da cultura tem mais de 20 anos a política dos tesouros vivos. No governo do Lúcio Alcântara. Sim. Ela foi secretária de cultura do Lúcio Alcântara e eu considero... São dois momentos, assim, fundamentais desta gestão a que me refiro. A criação, pela Cláudia Leitão, dos... Tesouros vivos. Dos tesouros vivos, do mestre da cultura. Ela tem um livro sobre isso, Tesouros vivos da cultura. E a outra ação deste governo do Lúcio a criação do Centro Cultural Bom Jardim. Também. Importantíssimo. Importantíssimo. Tão, às vezes, até mais do que o dragão. Sim. Entende? Porque o dragão ainda está ali se colocando num espaço ainda privilegiado, para dizer assim, naquela época não era privilegiado. Mas, enfim... Apesar de hoje estar se reposicionando. estar se reposicionando. Mas eu acho importante que tenha um centro de cultura. Com certeza. Que foi fruto de luta popular. Foi fruto de luta da comunidade. E que deveria ter esse centro cultural em todo quanto é lugar. Aliás, o próprio Bom Jardim devia ter uns três ou quatro ou cinco iguais àquele. E em cada bairro mais dez. Entende? Porque é política, porque é preciso trazer essa juventude. É formação. Agora, o que precisa, a meu ver, já que estou aqui com o segundo patamar da secretaria, vou dar uma ideia para ela, a Gessila. É precisa de circulação. precisa fazer com que o que se produz lá no Bom Jardim venha para cá, venha para o centro, para a Estação das Artes. O que produz aqui na Estação das Artes vai para as escolas. Enfim, está precisando de movimento, de reconhecimento de um com o outro. Sim, estamos fazendo. Que bom. Está fazendo como? Como? A gente já faz essa circulação, a gente trabalha em rede, os nossos equipamentos hoje trabalham em rede. É preciso. É. Então, não estou trazendo a ideia de enfatizar que o caminho é este. O caminho é este. Essa semana, nós estivemos todos juntos, todos os gestores, todos os nossos equipamentos, justamente pensando em como fortalecer o trabalho em rede dos equipamentos, como fortalecer ainda mais. Então, eles já fazem ações em conjunto, já fazem essa circulação. É preciso. Com certeza. Para que acabar com os apartheid, tem trabalho aqui, mas eu não conheço o que trabalha aqui, eu não conheço aqui. E eu não dialogo com os outros. Eu acho que um tem que dialogar com os outros, não é? Então, dialogando. É preciso dialogar. Tem fortalecido esse diálogo desde 2021. E com as gerações também. Isso. Outras, não só os jovens com os jovens, mas os jovens com pessoas não tão jovens, ou de outra geração, digamos. A geração Z, com a geração milênio, com a geração até mais anterior a ela. Com os mestres da cultura. Com os mestres da cultura, exatamente. Já que você falou de mestres da cultura, eu estou vendo aqui que tem uma coisa marcada. Olha, eu já sei o que ela vai fazer. Porque eu estou vendo que tem aqui um símbolo relacionado ao feminismo. Isso. E aí você me marcou aqui uma mulher, uma mestra, uma mestra, uma mestra da cultura, que é a... Mestra Dina. A mestra Dina. Vaqueira. A vaqueira, que coisa linda. Olha aí. filha... Filha... Ela é de Canidé. Ela teve 11 irmãos e é filha de vaqueiro. Então, entre os irmãos ali, ela foi a única das filhas que se interessou por ser vaqueira também. Essa identidade que não era ali, muitas vezes, vista por... Mulheres tendo isso. Ela é vaqueira, como é que chama? Aboiadora? É. Aboio. Aboiadora. Ela faz a boia. Pois é, a boiadora. Será que é a boiadora? Tem aí. Agora me fugiu a palavra correta. Mas você vê que isso aqui é a diferença entre entrevista e diálogo. A entrevista, eu posso ficar mudando de tema a... O diálogo é... Você me subsidia, não é? Sim. E me pauta, a palavra era essa. E eu pauto quem está ali. O diálogo é uma coesão, é uma inter-relação. E veja, a gente estava falando de mestre da cultura, mas agora já estamos em outro tema que me parece seria feminismo. Com certeza. Porque eu estou vendo que podia juntar, então, esta imagem da vaqueira Dina com... Com esta bolsa cuja cor é o símbolo do feminismo. Exatamente. E aí tem o símbolo, na verdade, né? Eu não consegui trazer ele impresso, mas esse é o símbolo. Vamos ver. É a cor, né? A cor lilás. A cor lilás. É a cor do feminismo. É a cor do feminismo. E esse é o símbolo. Eu aponto para onde. Por isso que você... Não, Tati, a gente já está vendo. Vou mostrar mais ainda. Olha aqui. Por isso que você, então, colocou aqui dentro. Isso. Olha aqui. Feminismo e dentro do feminismo, o símbolo do feminismo. E eu queria que você comentasse. Pronto. Por que da cor? Por que foi escolhida essa cor para representar o feminismo e este símbolo, comentasse este símbolo? Símbolo. Sim, pronto. Aí, fazendo a conexão, né? Mestra Dina é uma referência para todos nós. Sim. É uma das... Já que a gente estava falando de mestres na cultura, escolhiam uma mestra mulher, uma mestra mulher que escolheu uma profissão que não é muito comum para as mulheres, virou a rainha, né? Muito ligada ao homem, né? O vaqueiro. É, o vaqueiro. Eu encontrei com ela pessoalmente, recentemente, numa feira literária na Aracati, em que ela estava cantando os aboios dela e trazendo um pouco da história dela e das dificuldades, das dificuldades que ela teve de assumir, de se assumir como vaqueira sendo mulher, né? E é uma referência para nós, mulheres, assim como temos outras referências para nós, mulheres, dessa luta pela igualdade, né? De que lugar a mulher é o lugar que ela quiser. É o lugar que ela quiser. É o lugar que ela quiser. E não necessariamente essa profissão é de homem, essa profissão é de menino, esse brinquedo é de menino, essa brinquedo é de mulher. Sim. É de menino. E aí traz várias questões, né? Essa desterritorialização das coisas. E aí esse assunto traz várias questões, desde essa igualdade de oportunidades, igualdade no trabalho, a questão da violência, os machismos nossos de cada dia. Saiu o símbolo que eu quero que você comentar. É. E por que a cor? É um símbolo de luta. Eu acredito, eu nunca li só porque que é o lilás, mas eu imagino que é para fugir do rosa ali, que é mais tradicional. Sim, porque o ruso está mais ligado. Meninos usam azul e as meninas rosas. Então, para sair exatamente dessa questão... Com o intermediário ali entre os dois, né? Posso até estar falando besteira e o povo medicaminista também me cair. Não cair na mesmice, no estereótipo, né? Eu nunca li por que que é essa cor, mas a mão é o símbolo de luta, né? É o símbolo de uma luta, é uma mão fechada, assim, né? É um símbolo de luta. E o símbolo feminino, que é a... Exatamente. Como é que a gente chama isso? Não sei, que é o para baixo. É, o que é o para baixo. O homem é uma seta, não é uma seta. E a mulher é uma cruz para baixo. Que é a parte dos hormônios, não. Então, é... Da definição sexual. Essa é a nossa luta, essa dificuldade... Biológica, fala. Fisiológica, digamos. Essa dificuldade de ser uma mulher em espaço de gestão, em espaço de poder, né? Para nós, para mim, para a secretária Luísa Sela, que é titular. As duas mulheres na frente da cultura. Exatamente. Luísa Sela. E você vê que, historicamente, entre as secretárias de cultura, né? Nesses mais de 60 anos... Saiu de novo. É. Nós vamos... Ah, está aqui, voltou. Voltou. A Secult vai fazer 60 anos, em breve, em 2026, a Secult completa 60 anos. E nessa história, a gente teve Violeta, teve Cláudia, teve Luísa, né? Então, assim, essa dificuldade nossa das mulheres estarem em posições, né? De gestão... De liderança. De liderança. A gente conseguir manter um casamento e filhos ao mesmo tempo que a gente consegue manter um trabalho. Como é que a gente sobrevive às nossas violências diárias, né? Ao feminicídio. Então, isso é uma luta, para mim, muito forte também, né? Essa valorização da mulher e essa valorização de outras mulheres, esse reconhecimento de mulheres que vieram antes de nós. Por isso, a Cláudia é uma referência, é uma pessoa com quem a gente dialoga muito... Cláudia Leitão. Sobre a Cláudia Leitão, sobre o tempo que ela passou pela secretaria. É uma pessoa em que a gente não se referencia. Então, referenciar outras mulheres, trazer outras mulheres, né? Para formar outras mulheres. Então, lutar para que a gente tenha mais mulheres na política, mais mulheres na gestão pública, mais mulheres nos espaços de poder, nos espaços de decisão, né? Então, é... É um tema que eu também gostaria de trazer hoje aqui. Também é muito caro para mim. E está tudo interligado, porque, vejam, ela está falando de uma mulher numa profissão ligada, sempre ligada pela tradição, aos homens, um vaqueiro. Me trouxe a Dina. E eu estou vendo aqui, estou lendo, estou me lembrando que a Dina é líder também e que tem um trabalho de gestão. Porque, vejam, em 1993, foi fundada a Associação dos Vaqueiros, Boiadeiros e Pequenos Criadores de Canindé. Dina foi a primeira presidente, cargo que ocupa... Ela foi presidente da Associação dos Vaqueiros, Boiadeiros e Pequenos Criadores de Canindé. Quer dizer, não só estava numa posição, não estava só numa profissão ligada ao mundo masculino, como, além disso, além desse rompimento, virou a líder. Exatamente. E imagina... Legitimada pelos seus companheiros. E de homens. Sim, companheiros homens. Homens? Exatamente. A grande parte deve ter sido de homens. Inclusive, sábado agora é a Missa dos Vaqueiros lá em Canindé, né? Canindé, a Missa dos Vaqueiros, que lindo. Mas, olha, tudo está interligado. O símbolo do feminismo saiu e me aparece no telefone dela o feminino feminista, a família. E eu estou vendo que tem foto também aí. Além dessa aqui, além daqui, que está na tecnologia também, tem a ver com ela. de novo. Me trouxe duas fotos, mais uma da família, para pautar que tema. Gessila Fonseca. E que se interliga com essa história de ser mulher, né? Ser mulher nesses nossos dias de hoje. Conseguir cumprir todos esses papéis de profissional, de mãe, de mulher, de esposa. De dois meninos. Pois é. Eu fiz de propósito a pergunta, eu sabia que era a resposta. só para criar a polêmica boa. Era meu sonho ter uma menina primeiro, porque eu sou a mais velha de três irmãos. E eu acho que isso foi muito importante para mim e para eles, assim, de eles aprenderem a ter um respeito por uma mulher mais velha. Então, eu acho que vem muito daí a minha liderança, eu sempre tive essa... E aí eu sempre quis ter uma menina primeiro para ter essa mesma experiência que eu tive, mas vieram dois meninos e eu acho que isso foi uma providência divina para que eu conseguisse, para que a gente consiga formar mais homens que tenham esse respeito com as mulheres. Pois é, isso que eu ia perguntar a você, que era um tema polêmico, bom para a gente trazer. Como é que uma mulher educa homens? Ah, é difícil demais, difícil demais. Como é ser mãe de dois futuros homens adultos no futuro? Hoje eles são crianças, não é? E dois homens completamente diferentes. O meu mais velho é mais delicado, mais tranquilo e o meu mais novo é uma carrapeta, não é? Então, é um desafio, ele é um desafio. Então, já aconteceu deles baterem do meu mais novo dar um tapa na cara da amiguinha e eu sentei os dois no sofá e dei aquela aula de feminismo, não é? E eles dois sem entender assim, você não pode bater na mulher de jeito nenhum. E aí ele disse, mas mamãe, eu não posso bater em ninguém. Não pode bater nem em homem. Eu não posso bater em ninguém. Aí eu disse, mas especificamente mulher, especialmente mulher. E aí, mas por quê? Aí fui explicar, né? Da nossa condição, de mais fragilidade, de ter sofrido mais violência. Eles são duas crianças de 5 e 7 anos, é muito cedo para falar sobre isso? Para mim, não. Entendeu? Para mim, isso tem que estar, permear toda a nossa vida. Então, o pai deles tem essa missão e eu tenho essa missão de formar homens que saibam lidar com mulheres fortes. Eu acho que esse é o grande investimento na minha mulher. Com certeza. Um dos grandes. Claro que a gente tem que primeiro empoderar as mulheres, óbvio. A prioridade é empoderar as mulheres para que elas tenham mais autonomia e passam a dizer não e cobrar a respeitabilidade à sua condição feminina e à sua condição de inserção no mundo. mas os homens precisam também ser educados. Precisam. Mais ainda. E aí, veja, e é uma mulher que está educando. Porque, na verdade, senão a gente vai começar a criar, vai começar não, a gente vai continuar a criar meninos, quer dizer, meninos machistas e mulheres machistas. Exatamente. Exatamente. O que você fala sobre isso? Mulheres machistas e o papel da mãe nessa desconstrução do machismo. Com certeza. aí eu fico muito triste quando eu vejo uma mulher machista. Aqui é a minha mãe e meus irmãos. Para! Então são duas fotos de família. Mas fala desse tema enquanto eu mostro. É muito difícil quando a gente vê uma mulher machista, assim, e eu venho de uma linhagem de mulheres que estavam inseridas nesse contexto machista. Minha mãe teve uma criação, minha avó teve uma criação machista, minha mãe teve uma criação machista. Hoje, minha mãe já justamente influenciada por mim, eu influenciada por ela, já tem uma outra, uma outra percepção sobre a vida, mas eu fui criada para a minha mãe e não trabalhava. Minha mãe não trabalhava, cuidava de nós três. Não trabalhava fora. Não trabalhava fora de casa. Muito bem. Não trabalhava fora de casa. Trabalhava em casa. Mas trabalhava em casa e muito. E muito, cuidando de nós três. Então, e eu dizia para ela, eu dizia para ela, eu não vou casar, eu vou fazer faculdade, vou ter meu apartamento, vou ter minha empresa, não vou casar, não vou ter filho. Eu dizia isso, porque para mim, isso era o sinônimo de ser uma mulher independente. E aí, ela olhava para mim e dizia assim, uma coisa que me quebrava. Ela dizia, minha filha, você disse que eu sou oprimida, mas eu não entendo o que você... Ninguém me obrigou a estar em casa. Eu estou aqui porque é o que eu quero. Esse lugar da casa também pode ser um lugar da mulher se ela escolher ser. Isso, isso ela me quebrou completamente, porque ela fez faculdade, se formou e ela escolheu estar em casa cuidando da gente. Então, isso também quebrou ali essa minha lógica, entendeu? E hoje eu tenho, hoje eu sou casada, tenho filhos e também posso ser feminista, também posso lutar pelos direitos das mulheres estando nessas condições. O que a gente precisa é dar as condições de oportunidades de escolha, né? Então, as mulheres precisam ter escolhas, porque você sabe, olha, existe um mundo de oportunidades para você, você escolhe, né? Mas aí precisa do papai do homem nesse aspecto de compreender isso, porque senão a mulher fica com três expedientes, Exatamente. Quatro expedientes, de manhã, de tarde, de noite e madrugada. Eu tenho esses quatro expedientes aí. Para cuidar dos filhos, não é verdade? A pessoa diz, madrugada, Ricardo? Sim, de madrugada, porque quem acorda? Geralmente, para cuidar do filho que está gripado, com fêmeas. Não só, às vezes, não dá tempo para fazer tudo durante o dia, a gente faz na madrugada. E é preciso que o companheiro, a palavra companheiro é exatamente aquele que partilha, que não está ajudando, não está ajudando, está fazendo a sua parte, sua responsabilidade. Está fazendo a sua parte, não estou aqui ajudando. E nesse sentido, meu companheiro tem cumprido um papel importante. E é da mesma área, ele é um homem da tecnologia. Isso. O que eu sei de tecnologia, eu aprendi com ele. E o que ele sabe de comunicação, ele aprendeu comigo. E é bonito isso. Um casal que um ensina o outro. É bonito, a relação é bonita, a parceria é disso. A gente é companheiro de trabalho, de profissão. Você está se referindo ao? O Iraporã. O Iraporã. Iraporã, que é um nome indígena. Indígena, é. Iraporã. É. Significa pássaro bonito. Pássaro bonito. Significa pássaro bonito. E o seu nome, você sabe o que significa? É mistura de Geraldo com Lucila, meu pai e minha mãe. Um nome bem cearense. Geraldo e Lucila. Gessiula. Gessiula, a mistura dos nomes. Ficou bonito, não? Ficou. E Lucila? Tem umas junções aí que não ficam. É, tem umas junções que não ficam. E Lucila, Lucila não. Gessiula. E Lucila, é um romance lindo do Zé de Alencar. Exatamente. E ousado. Ousado, ela era uma prostituta. Ousado, é. Ela tinha esse livro quando eu era criança. Tem um cena que ela fica em cima da mesa e tira a roupa, não é? Não tem nada a ver com a sua mãe, mas eu estou me lembrando uma coisa e me lembrando da outra. Mas ela tinha esse livro quando eu era adolescente. Mas é bonito o que eu estava falando era disso, é de parceria. Não só de um casal, seja de dois homens ou de duas mulheres, ou de um homem e uma mulher, mas também de uma mãe que é aluna da filha. Quer dizer, o aprendizado mútuo. Você falou disso, estou me lembrando disso, porque você falou que ensinou coisas à sua mãe, não é? E é bonito que também uma outra geração como a minha geração esteja aberta para dizer, eu não sei tudo, não é? Nossa ignorância é imensa. Não só a nossa, a minha, a de todos. É muito maior a ignorância do que aquilo que nós sabemos. Então, tem que estar abertos. E que coisa bonita é o aprendizado, não é? É o mútuo. Você está sempre ali justamente se reinventando, se renovando, sempre tem alguma coisa nova para aprender. Ah, eu tenho. Eu estou o tempo aberto. Eu namorei com moças muito mais jovens e sempre e as minhas namoradas feministas, algumas até do movimento negro e que me ensinaram e que me ensinam tanto, não é? É bonito, é bonito. E é bonito que esse verbo esteja de me ensinaram e me ensinam, porque mesmo sendo ex, é importante manter os laços, não é? Com certeza. De afeto. Tem esse aqui ainda. Agora tem falta um último objeto, antes do objeto surpresa que eu trouxe um para ela, ela trouxe um para mim e ela me lembra que eu ponha em cena um anel de Tucum. Isso. Por quê? Para que trouxeste? Ele simboliza o compromisso com as causas populares. Ah, que lindo, que lindo. E com a teologia da libertação, para quem é religioso. Que você também tem ligações com. Tive, fui catequista, fui da Cruzada Eucarística, do Movimento Eucarístico Jovem. Meu Deus, agora que eu me lembrei, tem que botar a música para ela. Cadê a música que eu trouxe para ela? Tem tudo a ver, ela vai ver. Olha quem é o cantor. Ah, meu eterno ministro. E olha qual é a música. Tem tudo a ver com ela. Pela internet. Amei, 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 amei. Criar meu website. Criar minha homepage. Com quantos gigabyte? É isso. Eu trouxe Gilberto Gil, o nosso eterno ministro da cultura, cantando um tema que é tão caro a ela, a nossa Gessilda Fonseca, que é a tecnologia. E foi o primeiro ministro que entendeu que a cultura digital é cultura e colocou a cultura digital dentro das políticas públicas culturais. Foi quando o Irá entrou como estagiário no Ministério da Cultura, do Gilberto Gil, e quando eu estava lá nos pontos de cultura, trazendo essa questão da cultura digital, olha, você acertou em cheio. E essa música, para nós, é um hino também. Pela internet, se chama. Acertou em cheio. Fazer meu website. Hino a mais cantada por ele. É ele. Ei, volta, volta, volta. Conta um pouquinho para ele, vai. Um vídeo desse possível. Olha ele, tão lindo. Gilberto Gil. Fazer minha homepage. Dá vontade de dançar. Que lindo. Ele usa todos os termos e tem a ver com tradição. Sim, lá dos orixás. É, os orixás. Não, e tem a ver com essa música, porque essa música é um diálogo com a música pelo telefone. O samba foi gravado no começo do século XX. Um dos primeiros, talvez chamado, o primeiro samba gravado do Donga, que se chama Pelo Telefone. E aí ele usou, é uma música que fala da tecnologia que está surgindo, que é o telefone no Brasil. E aí ele faz, anos depois, ele faz o Pela Internet, ao invés de ser Pelo Telefone, Pela Internet. Embora a internet só tenha no telefone. Mas olha, tem tudo a ver com essa música, tem tudo a ver com você. Que bom que você achou que tem a ver, porque o que eu vou lhe passar como objeto de surpresa tem a ver com essa música e tem a ver com você. Está aqui, vou logo passar. Você vai abrir, depois eu vou me dar o teu. Eu vou abrir o teu para o final do programa, daqui a três minutos ou quatro. Vamos ver o que eu trouxe. Olha o que eu trouxe para você. Um laptop. É, eu trouxe um laptop. Ah, um laptop. Queria que você falasse sobre isso. Rapidamente, aí, nesses últimos minutos do programa Diálogo. Abra aí, ele abre, ele abre, bonitinho. Você não tem ligação. Pronto. Deixa eu mostrar aqui. Isso, olha que lindo. Eu trouxe isso, achei que era a cara dela, olha aqui. Trabalha com isso. Isso aqui é o mundo dela. Aliás, vamos juntar os dois. Cadê? Aqui, ó, 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 ó. Tudo a ver. Tudo a ver. Até o celular também. Passa para ela. Tecnologia. Vai, você que tem especialização. E a tradição. Põe aí dentro também a tradição. E a ancestralidade. Põe a ancestralidade. Pronto. Porque... Põe tudo aí. Tudo aí. Cultura digital, né? A gente fica brincando que cultura digital, na verdade, é uma redundância, né? A nossa cultura já é digital, né? Esse telefone já é uma extensão do nosso corpo, né? Então, não dá mais para a gente falar de cultura. Nós já somos atravessados pela tecnologia. Então, para mim, foi um diálogo muito legal para ver isso, né? Como é que a tecnologia, como é que a gente junta as tecnologias digitais e de ponta com as tecnologias da tradição, com as tecnologias sociais. O livro está aí dentro, né? O livro está aqui dentro. Os mestres da cultura estão todos no mapa cultural do Ceará, né? Todos mapeados. E estão aqui também. Estão no telefone também. Você tem livro aqui dentro. Exatamente. Você tem uma biblioteca imensa num espacinho de uma unha, né? Exato. Como é que a gente conecta esse mestre a essa criança, né? Para essa criança ensinar esse mestre. Como é que esse mundo da tecnologia, esse mestre ensinar essa criança, esses saberes ancestrais e isso que nos move. Vamos ver o que foi que me trouxe a Gessila Fonseca, da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Ela que é, deixa eu ver aqui o título, Secretária Executiva de Planejamento e Gestão Interna da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Me trouxe o quê? É surpresa total. Cultura digital. É digital porque as minhas digitais aqui, ó. Já estou reconhecendo o que é. Microfone. Por que você me trouxe? Você disse que era uma surpresa. Para além de ser da gestão, também já fui artista, já fui cantora. É mesmo, Gessila. Eu disse que era uma surpresa que ninguém esperava. É verdade a ideia do objeto surpresa, exatamente essa. Alguma coisa fora do que a gente espera que alguém traga. Meu sonho era cantar e sem ser possível, fui para a gestão, fui para a área da gestão. Por que você não canta? Porque não deu tempo ainda, talvez eu volte a esse sonho, mas... Você podia voltar agora, vou passar o microfone para ela. Canta alguma coisa. Canta, no final, uma música que você gosta de cantar. Eu, por exemplo, só gosto de cantar música romântica. Você podia constar outra, não sei. O que você podia cantar? Ai, meu Deus do céu, assim, de uma hora para a outra, o que é que a gente canta, Jesus? Sobre isso, não sei. Para terminar o programa, Gessila vai cantar, vai fazer, finalmente, o sonho dela, que é ser cantora. Que ela pode voltar a qualquer momento de ser cantora. Por que não? Não é? Estou pensando numa música do Gil, mas não me vem a cabeça. Não me vem? Ah, uma que eu canto muito para o meu filho, porque ela é do signo de leão, meu filho mais velho. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sobre o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Um filhote de leão, raio da manhã. Arrastando o meu olhar como um imã, o meu coração é o sol. Esqueci o rosto da letra, porque eu estou nervosa cantando. Pai de toda cor. Pai de toda cor. Quando ele doura a pele, leão, leão. Gosto muito de te ver, leãozinho. Gosto muito de te ver aqui, Gessila, você com obrigada. Essa é do Caetano, na verdade, né? Essa é do Caetano, é do Caetano. Mas que linda, obrigado, Gessila, pela sua presença. Obrigada. E finalmente conseguimos realizar o sonho dela, cantar na televisão. E ela vai voltar, ela vai. Nada impede, seja a gestora e que seja também a cantora. E seja cantora, seja gestora, a gente vai estar sempre aqui aberta para o diálogo. Na próxima semana, a gente volta com mais um Diálogo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho